Será que uma lente 50mm se torna uma lente 85mm quando a gente instala ela em uma câmera do padrão APS-C, padrão 24mm de fotografia, câmera DX? Será que acontece realmente esse fenômeno da lente se transformar em outra lente? Por exemplo, aqui eu tenho uma lente 50mm instalada nessa câmera e aqui eu tenho, em comparação, uma lente 85mm instalada em uma outra câmera, que é uma câmera em formato 35mm de fotografia, ou seja, o sensor que a Nikon chama de, ou a câmera, chama de FX. Será que realmente acontece esse fenômeno? Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu já fiz esse mesmo vídeo mostrando esse fato com a 35mm, será que ela se torna a lente 50mm quando eu coloco na câmera APS-C? Então confere nos vídeos aí antes desse vídeo aqui, que estão nessa playlist, fiz a mesma comparação, agora eu vou fazer com a lente 50mm e a lente 85mm. Uma instalada no sistema 24mm e outra instalada no sistema 35mm. Aqui eu tenho uma forma de ilustrar esses cálculos, são cálculos bem simples, cálculos de terceira a quarta série, só conta de dividir, hoje a gente tem celular e dá para fazer bem fácil essas contas. Essa câmera aqui, uma câmera APS-C, ela tem um sensor dentro dela que tem uma diagonal de 28mm, então para a gente determinar qual é o fator de zoom desse sistema, não adianta só a lente, a lente sozinha ela não tem zoom nenhum, ela não amplia nem diminui. Então a gente precisa que essa imagem chegue em uma diagonal para a gente determinar o quanto de zoom acontece na nossa imagem. Então por exemplo aqui, coloquei a lente de 50mm em cima de um sensor de 28mm de diagonal, então vamos ver quanto vai dar de zoom. 50mm divididos por 28mm, a gente tem um zoom de 1.8 vezes. Então esse aqui é o meu fator de zoom nesse sistema aqui. Agora se eu quiser calcular quanto que é o fator de zoom aqui no sistema FX, sistema 35mm de fotografia, eu vou calcular a mesma coisa, só que com a lente 85, vamos dar uma olhada aqui. 85mm divididos por 43mm, que é a diagonal do sensor 35mm, deu mais ou menos aqui 2x, arredondando para mais. Então vejo aqui, uma ampliação de 1.8x é muito próxima de uma ampliação de 2x. Então a lente aqui 50mm em cima desse sensor com essa diagonal me proporciona um zoom tão grande quanto aqui em um sistema 35mm com uma lente 85. Então eu vou ter aqui fotos praticamente iguais, mas vejam que a lente não se transformou em outra. Simplesmente eu só calculei o fator de zoom desses dois sistemas fotográficos e cheguei a essa conclusão aqui. Por exemplo, se essa lente aqui 85mm fosse instalada aqui em cima de um sensor médio formato, aqueles sensores de câmeras mais high-end, então por exemplo, 85mm divididos por 54mm, que é essa diagonal aqui desse sensor médio formato, das câmeras mais top que tem, então a gente vai chegar à conclusão que a gente vai ter outro fator de zoom. Então 85 divididos por 54mm, então veja que em um sistema médio formato, essa lente aí só vai proporcionar um zoom de 1,6x. Então vejam que a lente basicamente ela muda de papel dependente do sensor que a gente instala lá em cima. Aqui é uma teleobjetiva curta, aqui ela já está indo para uma teleobjetiva longa, porque ela amplia mais em cima de um sensor 35mm, o sensor que tem essa diagonal aqui. Então o que eu posso dizer? O sistema 35mm de fotografia, o sensor que é baseado nesse filme do passado aqui, que está dentro dessa câmera aqui, D800, ele amplia mais a imagem comparado com o sistema médio formato. A mesma coisa aqui, o sistema DX, sistema APS-C, amplia mais a imagem comparado com esse sistema aqui. Então isso acontece sucessivamente, tanto para os sensores que são maiores do que esse aqui, quanto para os sensores que são menores do que esse aqui. Então vejam que o fato de a gente usar fator de corte, fator de crop, ou achar que as câmeras são cropadas, isso só nos atrapalha, só nos impede de entender como funcionam os sistemas fotográficos. Tudo é baseado no zoom que eles aplicam. Então quando eu coloco uma lente, por exemplo, 50mm aqui no sistema APS-C, e uma lente 50mm aqui no sistema 35mm, eu não vou ter uma sensação de zoom maior, eu vou ter realmente um zoom maior, porque a determinação do zoom é dada pela distância focal e pela diagonal. Então se a distância focal ficou a mesma e a diagonal diminuiu, eu tenho mais zoom realmente. Não é sensação de zoom, é zoom mesmo. Então as câmeras não deveriam usar fatores de crop, elas deveriam usar fatores de zoom. Por exemplo, a lente, por exemplo, a câmera APS-C, câmera do padrão 24mm de fotografia, aplica um zoom 1,5 vezes maior do que o sistema 35mm. Assim como o sistema 35mm, aplica um zoom maior comparado com o sistema médio formato. Então veja que todos os sistemas são, digamos, independentes. A gente não precisa ficar bitolado aqui no 35mm para ele ser a âncora de tudo. A gente pode simplesmente entender os nossos sensores, nossa diagonal, e saber como a lente está se comportando em cima da nossa diagonal. Não ficar usando aqui o fator de crop. Por exemplo, o fator de crop me diz que o APS-C é 1,53 vezes. Então eu não preciso ficar fazendo correspondência de lente. Eu sei que o meu sistema vai ter um zoom 1,53 vezes maior. Então eu tenho que usar uma lente 1,53 vezes menor para ter a mesma ampliação em dois sistemas. Então por isso que a lente 50mm, ela mais ou menos se comporta, a gente vai ter o mesmo ângulo de visão do que uma lente 85 em cima de um sensor que tem uma diagonal maior. Vou mostrar aqui. Vamos ver aquela cena lá atrás. Você vai ver que vai ficar muito parecida. Então veja aqui. Eu vou pegar uma distância aqui mais ou menos. Consigo mais ou menos pegar o boneco inteiro lá atrás. Está cortando um pedacinho do pé dele. E aqui com o sistema 35mm. Essa lente aqui não foca tão de perto. Tá, focou. Então aqui com o sistema 35mm e a lente 85mm eu tenho mais ou menos a mesma foto. Por que eu tenho a mesma foto? Porque as taxas de zoom dos dois sistemas estão parecidas. Não é porque eu apliquei o fator de crop ali na lente 85mm e cheguei na lente mais ou menos 50mm. Não é por isso que acontece essa semelhança aqui nas imagens que vocês viram. É porque eu estou com zooms iguais. Então na verdade a gente pode pensar que o fator de corte, o fator de crop, ele só atrapalhou. Porque não é ele a causa. Ele é a consequência da diferença de zoom que a gente tem em diferentes diagonais. Então a mesma lente em diferentes diagonais, ela vai ter zooms diferentes. Então se a lente e o sensor trabalham com zoom diferente, é óbvio que a imagem vai ficar diferente, vai ficar maior ou menor. Então isso não é crop, isso é simplesmente zoom. O crop seria um fato secundário dessa causa. Então a causa é a diferença de zoom. E a consequência é que a imagem parece cortada e não ao contrário. Não é porque foi cortada que ela parece maior. É porque ela ficou maior que ela parece cortada. Então é o contrário do que está na literatura e o que todo mundo fala. Que acontece um crop. Não é um crop, é um zoom. Sistemas de sensor menor, eles têm uma ampliação em relação a sistemas de sensor maior. Então o sensor 24mm, ele amplia na taxa da diferença dessas diagonais. Então essa taxa de diferença aqui é 1.53. Então o sensor DX amplia 1.53 vezes mais do que o sistema 35mm, com a mesma lente. A mesma coisa aqui. O sistema 35mm, ele amplia 1.2 vezes mais com a mesma lente do que no sistema médio formato. E assim por diante, para cá e para cá. Então por exemplo aqui para o sistema micro 4 terços, que estaria para cá, acontece a mesma coisa. Vejam que o micro 4 terços é a metade do sistema 35mm. E o sistema DX é a metade do sistema médio formato. Exatamente a metade. Porque 54 é o dobro de 28. E 43mm aqui é o dobro da diagonal do sistema micro 4 terços, que é 22mm. Então são fatores de zoom que fazem a imagem mudar e não fatores de corte. O corte é só a consequência do zoom. Então o zoom que muda no sistema. Então a única explicação que tem para uma lente não mudar a sua distância focal quando a gente coloca em um sensor diferente, é a explicação via fator de zoom e não via fator de corte. A lente sempre é igual. Essa lente aqui é o 85mm. Se eu instalar em um micro 4 terços, se eu instalar em um APS-C, se eu instalar em um 35mm, se eu instalar em um médio formato, ela sempre vai ser 85mm. Mas como a gente divide pela diagonal do sensor, a gente vai ter diferentes taxas de zoom para cada sistema. E conforme o zoom, vai ser a magnificação da imagem ou a redução da imagem. Então por isso que a imagem fica de tamanho diferente na foto. Então achar que a causa é o fator de corte está super errado na fotografia. Esse é um dos maiores erros da fotografia, é considerar que a causa disso aqui, que a causa da diferença nas fotos é o fator de crop. A causa é o fator de zoom. E o fator de zoom acaba trazendo consigo, como consequência, um corte. Então daqui para cá do APS-C para o 35mm, não tem fator de crop, porque esse sensor aqui amplia a imagem. Então é um fator de zoom de 1.53x daqui para cá. A mesma coisa é do 35mm por um médio formato. Aqui a imagem fica ampliada na razão de 1.2x em comparação com aqui. Esse aqui, o sensor de 35mm, não corta na taxa de 1.2x, ou seja, não cropa na taxa de 1.2x a imagem desse aqui. Ele simplesmente amplia a imagem na taxa de 1.2x comparado com esse aqui. Então nunca é crop, é sempre ampliação. É o contrário. A ampliação causa o crop e não o crop causa a ampliação. Então é isso aí. Um abraço.